Oi, babies! Tudo bem? Gente, eu tô aqui pra fazer a entrada do vídeo que eu fiz pra vocês lá durante a viagem. Eu sei que vocês têm uma super dúvida de saber o que que tem nessas lojinhas de um dólar, de 99 centavos. Então eu fui na 99 cents e levei vocês junto comigo. Vocês vão assistir agora. Gente, estamos em uma 99 cents e tem umas coisas muito legais aqui. Tem coisa assim, de 99 centavos até uns 5 dólares. Olha essa bloquinha, é um dólar, olha que lindo, 99 centavos. Eat, drink, enjoy. Tem várias coisas, eu vou mostrar pra vocês. Olha essa home, sweet home. Que gracinha. Meu, eu fiquei chocada, eu paguei 15 dólares na outra vez que na viagem nessas letras que acende, tá 4,99 aqui. Ai, senhor. Tem várias coisas legais. Plaquinhas, quadros é o que mais tem, tem de muito, né? Tudo bom. Olha que legal essa bola de coisa, é um cofrinho. Tem coisa de cachorro, várias coisas de cachorro. Cobertor, cobertor, comidinha, brinquedo, caminha, a 3,99. Tem muita coisa. Coisa de decoração, olha, 4,99. 2,99. Todos esses são 1 dólar. É muito assustador, dá vontade de levar tudo. Velas. Olha. Olha essas caixinhas de óculos, que graça. 1 dólar. Que gracinha. Guarda-chuva, tem ferramenta. Ó, coisa de limpar o carro. Óculos. Eu comprei dois óculos. Comprei esse aqui da outra vez que eu vou. Esse aqui é 1 dólar que eu já usei na viagem. E o preto, eu comprei os dois. Vocês já viram em fotos que eu comprei aqui 1 dólar, gente. Uma doletinha. A perna da Barbie. Que graça. Temos capinha de celular. Tripé. Eu comprei um desse. Depois eu conto pra vocês se é bom. Pau de selfie. Produtos de cozinha tem milhões. Se você quiser, tipo, deve você vir aqui montar um enxoval da sua casa e você monta tudo. Olha, todas as espátulas possíveis. Bolsinhas, marmita, potinho. Lacre. Vídeo aquele de veludinho, igual eu tenho. Maravilhoso. Aqui sai 3 e 1 dólar. Organizadores. Ah, tem umas comidas também. Coisas de bebê. Tem um monstro, querido, bebê. E aí rolam umas pontas de estoques de marca, tipo L'Oreal, esse bronzeador. Tá vendo? 1,99. Bronzeador de pernas. Tem até cobertor, meu. 5 dólares o cobertor. Olha esse branco aqui, graça. Bem focinho. 3,99 esse. Olha. Tem roupão, 4,99. Tem alguns remedinhos, coisas de primeiros socorros, ó. Olha, tem perfumes inspirados a 1 dólar, escova de cabelo, óculos de criança, biju, tinta. Tem tudo. O que é isso? É um relógio? É. Mas como vê? Só posso assim na tela. Que legal. Nesse também? Olha, esse é bonito. Olha. Olha só, esse aqui tem que apertar do lado. Gostei. 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 Achei. Um negócio de passar no cabelo pra clarear da L'Oreal, ó. Será que é legal? 1 dólar? Acho que eu vou testar, hein. Tem organizador de maquiagem. 1 dólar, mano. Olha, que baratinho. Para os viciados em cotonete aí, ó. 1.000 cotonetes, 99 centavos. Tá bom pra vocês? Acho que dura um pouquinho. Ah, aqui rola make também, ó. Da New York, da Milani, ó. Asa. Tem algumas. Tem que passar. Coisas de papelaria também tem várias. Olha, várias coisas legais. Todos os tipos de papéis. Marca texto, caneta colorida. Tem várias coisas legais. Aqui desse lado tem uns livros. Ó. Borrachinhas fofas. Olha. Tem um estojo. Olha, borrachinhas. Olha esse... Esses papéis coloridos. Que legal. Ai, é EVA. Opa. Caneta permanente de todas as cores possíveis. Ó, tem as folhas. Tá vendo? Que isso? Ah, é giz. Olha o tamanho desse giz. Olha a quantidade que vem por um ano. Não, não, não. Meu senhor. Tinta guache, branquinha. Não tem de tudo. Olha, aqui tem umas coisas de colorir, sabe? Ó, o Monster High. Olha isso, meu. Isso é muito caro no Brasil. Já vem a composição dos quadrinhos todas. R$4,99. R$3,99. R$1,99. Molduras de todos os tipos e tamanhos. Eu procurei tanto, Mara, porque ela foi pro meu apartamento. Tanto, tanto. E agora a minha parte favorita. Aqui a gente tá no comecinho de setembro. E aí tem várias coisas de Halloween. Várias decorações. Olha que legal. Tem várias. Tudo um dólar. Olha esse gatinho. Ficou, tipo, varalzinho de caveiras. Que maravilhoso. Pra você pendurar na sua porta. Olha que legal. Ai, tem vontade de comprar tudo de Halloween. Como que faz com isso? Cachãozinho pra escrever, tipo, lousa. Plaquinhas. Vampires de Zoe. Tem coisas muito legais. Olha a gente na porta, que legal. Eles arrasam no Halloween aqui, né? E tudo baratinho. Olha. É tipo R$25,00, só que muito mais barato. Olha esse. Vocês acharam que tinha acabado? Não. Tem várias outras coisas. Olha esses copos. Ai, tem plaquinhas. Fabuloso. Que graça. Tem porta, guarda, é... Como se chama isso? Pano de prato. Bandejas. Olha essa, que bonita. Olha. Que maravilhosa. Olha. É tipo uma petisqueira. São três. Curtinho. É tipo louça, gente. Olha que graça. Ai, esse daqui eu comprei. Da outra vez no Dollar Tree. Da outra vez que eu vim. Olha, caveiras. Muitas caveiras. Olha esse baldão. Olha essas caveiras. Tipo, é pesado. Nossa, é muito pesado. Um dólar. Olha o que tem aqui. Aquele negócio que você bate e fica... Como chama? Que você bate e aí cai vários doces. E é um unicórnio. Unicórnio. Ah, Mau. Vamos levar. Vamos, lindo. Eu levo com um bagagem de mão. Aí tem vários salgadinhos de chocolate. Coisas gostosas. Um noventa e nove? Funciona tipo um mercadinho. Tá vendo? Tem várias comidas. Dá pra fazer mercado aqui. E aí é tudo noventa e nove centavos. Ó. Tem coisa de limpeza. Coisa de casa. Tá vendo? Meu, pra fazer mercado sai muito barato, né? A gente comprou seis capinandos por noventa... Não, por dois dólares. É três por noventa e nove centavos. Muito barato. Tipo, um pacote de feijão sai noventa e nove centavos. Baratíssimo, né? Olha o mel, noventa e nove centavos. Vou levar só pra minha casa. Não pago menos que oito reais no mel. Olha, isso aqui também é muito gostoso. É fruta. Fruta, fruta, fruta. Um berry, meu. Um dólar o pacotinho, ó. Gente, eu pago muito caro. Muito caro nesse no Brasil. Sério. Olha essas fantasias da Cinderela. Cinco dólares e noventa e nove. Que maravilhosas. Olha. Ah, não tem nenhuma de menina pra gente levar pros meninos? E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha pra mim. Que é muito importante pro YouTube divulgar o vídeo pelo YouTube todo. Pra toda a comunidade da internet. Se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário. E me acompanha nas redes sociais. E brigamos em todas elas. B e H, vamos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.